Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, iniciamos mais um programa, o Espírito da Letra. Através dele, nós procuramos extrair das obras de André Luiz, escritas pelo médium Chico Xavier, aquilo que muitas vezes uma leitura rápida, apressada, não nos permite. Ler com calma, meditar sobre cada trecho, é muito útil para enriquecer o conteúdo do que está ali e a gente não nota. Hoje o capítulo é o capítulo 48, uma coisa que muita gente também tem, sabe o quê? Pavor da morte. Morrer? Todo mundo acredita que não vai morrer, todo mundo acredita que a vida continua. Todo mundo diz que, ah, eu sei que eu vou continuar existindo como um anjinho, com asa ou em algum lugar. Mas pergunta para o povo se ele quer embarcar. É, pavor da morte. É o que nós vamos ver no capítulo 48. É muito interessante. Nós já vimos nos capítulos anteriores que Aniceto, quando estava naquele ambiente com Isabel, avaliando o pensamento, a concentração dos encarnados e vendo a repercussão das palavras de Bentes, nas explicações que antecediam o trabalho mediúnico, foi procurado por um dos clínicos, um dos clínicos que fariam o receituário através da médium Isabel. Ele queria que o Aniceto o ajudasse. Agora o capítulo 48 vai explicar ajuda para o quê? Vamos ao texto? Vamos lá. Pavor da morte. O capítulo 48. Numerosas explicações do orientador atendiam-me nas indagações naturais, diz André Luiz. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam reunir-se em lugares igualmente espirituais? Por que precisavam daquele lugar? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. E o instrutor explicou-me. De fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Aqui mesmo. Você mesmo, André, nos primeiros momentos da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos do corpo para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para o lado de cá, sentem-se possuídas de doentia saudade daquele agrupamento onde ele viveu. Como acontece em outro plano de evolução aos animais, quando sentem a chamada mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados, dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato com as forças magnéticas daqueles irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimatação de certas organizações espirituais à nova vida. Veja só que interessante, o ambiente físico, onde os encarnados estão, permite aos desencarnados que ainda não se desmaterializaram mentalmente, afetivamente, que eles se sintam em casa, se sintam num ambiente mais familiar às suas necessidades. Por isso é que, apesar de muitos não precisarem deste ambiente, para alguns isso é necessário e isso ajuda a que eles se despertem. Veja que interessante e como o mundo espiritual é generoso ao permitir este intercâmbio de forças. Vamos continuar a ouvir Aniceto explicando. Designando a grande Assembleia de Necessitados, ele continuou dizendo Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios aqui hoje? Pois eles também, apesar disto, deram alguma coisa deles próprios. Deram calor magnético e radiações vitais, proveitosas, aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas, às entidades combalidas e que ainda não se adaptaram ao plano espiritual. E sorrindo, concluiu com bondade, Tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Quando terminou a reunião, com benefícios para todos, que aqui não me cabe descrever em pormenores, Aniceto atendeu àquele facultativo, àquele médico desejoso de lhe aproveitar a ajuda nobre, junto aos seus clientes. E então, o médico receitista espiritual, não é? Explica a Aniceto. Grande número de vezes, disse o receitista do grupo de Dona Isabel, dando informações para mim e para Vicente, Não só ministramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E aí o André pergunta para ele, E são muitos? E o espírito atencioso respondeu, Olha, o número está crescendo. Existem ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos doentes, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Existem companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles os nossos devotados colaboradores em todas as situações. Com isso, estamos vendo que os espíritos continuam a ajudar os encarnados e continuam a ajudar os que desencarnam nessas condições, disse o médico. Só que agora, nós vamos ver no próximo bloco, que ele vai pedindo a ajuda específica de Aniceto para determinado atendimento, determinada situação. E a gente espera que aquilo que nós vimos até agora, falando sobre a importância dos fluidos daquela reunião, nos ajude a meditar, quando estamos indo cooperar com estes espíritos amigos, como é importante a nossa presença. No próximo bloco, você acompanha conosco a continuidade do capítulo 48, O Pavor da Morte. Fique aí! Olá! Estamos de volta! Já voltamos! Está vendo como é rápido? Estudando o livro Os Mensageiros, o capítulo 48, O Pavor da Morte. E nós vimos no bloco anterior que o instrutor estava conversando com um dos médicos que haviam transmitido receitas através da médium Isabel. E esse médico estava explicando que eles recebem ajuda, às vezes de familiares desencarnados, daqueles que eles estão atendendo na Terra, e às vezes, quando não tem ninguém, eles têm outros que ajudam, companheiros que vão a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos. E estes espíritos que cuidam deles, muitas vezes procuram pelos médicos para solicitar o apoio. Então, eles são devotados colaboradores em todas as situações. E assim, o instrutor e esse médico, juntamente com os dois aprendizes, André e Vicente, vão a caminho e, em breves instantes, chegam diante de um edifício de grandes proporções. O colega, gentil, conduziu-nos ao interior de um espaçoso necrotério. É, necrotério. Sabe onde tem defunto, corpo morto? Lá, eles entraram. Se tem corpo morto, provavelmente tem espírito, que está vivo. Mas quem está fazendo um necrotério? Já morreu o corpo. Daqui a pouco vai lá, para o abaixo da Terra. Mas ficam os espíritos tomando conta do que eles pensam que é deles, não é? Então, vamos ver o que acontece. Lá, nos defrontamos com um quadro interessante. O cadáver de uma jovem, de menos de 30 anos, ali estava gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade, um espírito de homem, em uma atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava ainda unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. fechava as pálpebras com vontade, com medo de olhar em sua volta. Aí, o instrutor, o médico que levou eles ali, explica. Olha, o processo de desligamento dos laços fisiológicos que libertam o espírito já terminou, disse ele. Mas a pobrezinha faz seis horas que está dominada por terrível pavor. Aí, o médico aponta aquele espírito, aquele cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso. E ele, então, esclarece. Esse moço, está aí, é o noivo que a espera desde há muito tempo. E, então, André Luiz diz que eles se aproximaram para ouvi-lo exclamar com carinho. Dizia o noivo desencarnado para a sua noiva. A noiva, que tinha o corpo lá no necrotério, já fazia seis horas. E ele, conversando com o espírito, que estava vivo, mas estava preso ainda ao corpo, dizia assim, Cremilda, Cremilda, vem, deixa essas vestes rotas. Fiz tudo para que você não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor, cheia de luz. A jovem, entretanto, fechava ainda os olhos mais fortemente, demonstrando não querer vê-lo. Imagina, você já está defunto, já está lá, e aí alguém, mas você ainda não sabe, aí alguém começa a chamar o seu nome, você reidentifica o nome, a voz, você, meu Deus, quem será essa voz? Veio dos mortos. Ai, meu Deus do céu, eu não quero ouvir essa voz, não quero ouvir fantasma, medo de fantasma, pavor da morte. Notava-se, perfeitamente, que o seu perispírito, o seu corpo vibratório, permanecia já totalmente desligado do corpo físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição do cadáver, tomada de infinito horror. O nosso instrutor Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez um leve sinal ao rapaz desencarnado, que veio até ele como ouvido. E o orientador, então, lhe disse, olha, meu filho, nós temos que atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha, não dormiu no desprendimento, e mostra-se amedrontada, por falta de preparação espiritual. Não é conveniente que você, meu amigo, se apresente a ela assim, já, já, logo de cara. Apesar do amor que você lhe consagra, ela não poderia vê-lo, de novo, sem uma terrível comoção, nesse instante em que a mente, está ainda flutuando sem rumo. Ela não sabe direito o que aconteceu. Aí o moço, com muita tristeza, diz para ele, é verdade, já faz seis horas que eu a chamo sem parar, e eu vejo que ela fica horrorizada. Então, o Aniceto, o conselherial, diz a ele, essa ausência é uma ausência de preparação religiosa, meu irmão. Mas, ela dormirá. E tão logo consiga repouso, eu vou entregá-la aos seus cuidados. Por enquanto, fique aqui, a alguma distância dela. E então, fazendo-se acompanhar daquele médico amigo que os levaram até ali, e que assistia essa irmã, nesses últimos dias da sua desencarnação, ambos aproximaram-se da recém-desencarnada, e Aniceto dirigiu-se a ela falando com uma inflexão, com um tom de voz paternal. vocês viram que tem sempre algum espírito amigo tentando ajudar os encarnados? A Cremilda estava já indo embora da vida física, e um outro espírito amigo, um médico espiritual, estava com ela, ajudando-a. Mas, ela ainda não tinha a mente preparada para entender o processo da desencarnação. E como o próprio instrutor explicou, ela não dormiu nesse período. Ela não adormeceu, o seu espírito estava atribulado, e ele praticamente abriu os olhos do lado de lá sem entender nada. Não houve um momento em que o corpo descansa, o espírito adormece, e quando ele desperta, ele já está num outro ambiente. Ela está lúcida, ela passou por isso, sem o adormecimento, e ela não tinha a mente preparada. Vejam só como é importante meditar a respeito desse ambiente espiritual que nós nos preparamos para essa realidade. No próximo bloco, nós vamos ver o desfecho muito interessante deste encontro em que Aniceto e Cremilda vão se entender. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Você viu que é rápido. e agora vamos ver na parte final do capítulo 48 como é que o instrutor Aniceto pôde ajudar aquela moça. Ela estava lá grudadinha no cadáver seis horas e não queria sair porque ouviu uma voz de uma penada chamando Cremilda, Cremilda, venha Cremilda. E ela não queria sair porque a voz era a do noivo que já tinha morrido. Imagina, a gente já tinha morrido e ela agora o que ela ia fazer com o fantasma? Ela também sabia que ela também já era fantasma. Mas o instrutor Aniceto com muito carinho vai explicar as coisas para ela. Vamos ao texto. Chegou perto dela e falou com uma inflexão de pai. Disse então, Cremilda, vamos ao novo tratamento. Ai, e voz boa, novo tratamento, é isso que eu preciso. Ai, aleluia, alguém vai, alguém está me ouvindo, alguém vai me ajudar. Pensou a Cremilda e aí se acalmou um pouco. Ouvindo a voz de Aniceto, a moça abriu os olhos espantados e exclamou, Ai, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Eu me sentia no reino dos mortos ouvindo meu noivo falecido há anos me chamar para a eternidade. O Aniceto, sem comentar nada, com muito carinho respondeu, Não há morte, minha filha. Creia na vida, na vida eterna, profunda, vitoriosa. Ai, confortada, ela perguntou, O senhor, por acaso, é o novo médico? Sim, sim, respondeu Aniceto. Fui chamado para lhe aplicar alguns recursos em bases magnéticas. É muito importante que agora você durma e descanse. Vejam só que o Aniceto não está falando nenhuma mentira. Não está inventando nada para iludir a pobrezinha. Ela fala que ouviu o defunto do noivo dela chamando e o Aniceto diz para ter calma, mas para ela pensar na vida, que a vida continua, que ninguém morre, que a morte não existe. Ela pergunta, Ah, o senhor é o novo médico? Ele responde, Sim, eu fui chamado aqui para vir ajudá-la para administrar-lhe alguns recursos novos com base magnética. Ele diz que é médico, é o que ela quer ouvir. Ele não fala que é médico que vai dar remédio de boca, de injeção, recurso magnético. aí ele diz para ela, é preciso que você descanse um pouco, que você durma. E o que ela responde para ele? Vamos ver lá no texto. Ai, doutor, é verdade, estou muito cansada, necessitando de repouso. Então, o instrutor Aniceto, que está conversando com ela, nos recomendou em voz baixa que nós também prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por alguns instantes, aplicou à moça um passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. E, então, dormindo, Aniceto deslocou-a, afastando o perispírito de Cremilda dos seus despojos com o zelo amoroso de um pai e, então, chamando o noivo reconhecido, entregou-a à jovem carinhosamente e disse, agora, meu irmão, você poderá encaminhá-la. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e eu o vi retirar-se de semblante iluminado, utilizando-se a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou, pela bondade natural do coração de Cremilda e pelo espontâneo cultivo da virtude, ela não precisará de provas purgatoriais. Olha só, outra revelação, ela não era espírita, não há notícia de que ela tenha feito bem ou feito mal, é apenas uma moribunda que agora desencarnou. E nós vemos o que o instrutor disse, ele está explicando que graças a sua, como ele disse aqui, bondade natural do coração, bondade natural, não bondade artificial de religião, bondade natural, e pelo espontâneo cultivo da virtude, espontâneo cultivo da virtude, ela lutava contra as suas inferioridades, lutava contra suas fragilidades, estava sempre vigilante, isto garantiu a ela poder seguir ao destino espiritual sem precisar passar nas chamadas zonas purgatoriais, aquilo que nós conhecemos também pelo nome de umbral, onde nós queimamos a matéria mental deletéria, ai, quantos espíritas tem medo de passar pelo umbral, querem saber como evitá-lo, é simples, está escrito aí, bondade natural e luta para, de maneira espontânea, permanecer na virtude, ela não precisará passar por isso, agora, veja só, ele continua dizendo no texto, olha, é de lamentar entretanto, não tivesse ela se preparado na educação religiosa dos pensamentos, ela está sofrendo isto que ela passou ali, porque o pensamento não estava preparado para encarar a morte com o entendimento da continuidade da vida, por isso que ela sofreu, por culpa dela, e então ele continua, em breve, porém, ela vai se adaptar à vida nova, os bons não encontram obstáculos insuperáveis, e talvez desejoso de tornar mais substancial a síntese da lição, ele termina dizendo, como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente, é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa, aliás, o evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre, e assim nós terminamos o capítulo 48, você já se preparou para enfrentar esse momento? Você já pensou no que vai ser de você? Você já se viu diante da circunstância de ir embora? Como reagir? É, é preciso trabalhar isso, não desejando a morte, não procurando a morte, mas preparando-se para essa transição, desapegando-se das coisas do mundo, cultivar a bondade espontânea, e ter a luta constante e sincera com as virtudes, pelas virtudes, para as virtudes, vai nos fazer mais resistentes, nesse momento especial. Nem todo mundo precisa passar pelo umbral, esperamos que você seja um deles. Por isso que o nosso programa Espírito da Letra está aqui, contando para você como que é para a gente não perder a viagem, ok? Esperamos você no próximo capítulo, estamos chegando ao final do livro, cada coisa interessante que você ainda vai ver, aguardamos a sua presença no nosso próximo programa. Obrigado pela audiência e muita paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto